Bem curtinha, prática pra usar no dia a dia Ela é uma peruca tradicional Tem alça de regulagem pra você ajustar, né? O tamanho da sua cabeça E essa daqui é a peruca Anny Ela é livre pra você jogar pra todos os lados Não mostra nenhum tipo de costura É super natural, você consegue jogar o cabelo Pro lado que você quiser, sem se preocupar Porque o acabamento dela é super natural, tá? Dá pra você usar, como eu sempre falo Cabelo humano, gente, todo cabelo humano cacheado Se os cachos forem mais abertos Principalmente, tá? Você vai conseguir diminuir o volume Então quem gosta do cabelo cacheado e não gosta de volume Pode comprar um modelo com os cachos abertos Que você vai conseguir, quando você receber Diminuir o volume, tá? E usar ela mais sequinha Então você vai dar o seu toque pessoal, tá bom? Essa daqui é a peruca Anny Ela é curtinha atrás A nuquinha dela é mais batidinha, tá vendo? A nuquinha dela é bem batidinha E na frente ela já é um pouquinho maior, tá? Qual que é o valor dessa? 400 Ó, ela custa 400 reais São as últimas unidades Últimas 5 unidades, tá? Não dá pra você, tá? O que é isso?